Eu sei que você tem uma listinha de compras para fazer na Black Friday, e tá tudo bem. Essa é uma ótima oportunidade de garantir aquele produto que você estava namorando com desconto. Mas, para isso é importante estar preparado. Hoje, vou te contar tudo o que você precisa saber para fazer boas compras e evitar problemas durante a Black Friday. Eu sou o Felipe, e te dou boas-vindas ao Seu Bolso Pergunta. A série de educação financeira do C6 Bank. Quer ver mais conteúdos como esse? Inscreva-se aqui no canal para não perder nada. A Black Friday desse ano vai ser no dia 29 de novembro, então ainda dá tempo de se preparar. A primeira coisa que você precisa fazer é uma lista do que você realmente precisa comprar. Ou, pelo menos, deixar a sua lista de desejos em ordem de prioridade. Vai ter muita tentação nesse período, então é bom ter em mente o que é uma compra importante e o que é uma compra superficial. Segundo, defina um orçamento. A Black Friday é uma ótima oportunidade de aproveitar descontos, mas não vale comprometer a sua saúde financeira. Terceiro, pesquise. E muito! Infelizmente, algumas lojas podem oferecer falsos descontos. O famoso metade do dobro. Para evitar cair nessa armadilha, vale olhar desde já o preço do produto que você quer. Assim, quando entrar em promoção, você vai saber se realmente o preço está mais baixo ou não. Agora, se o desconto for alto demais, também é um ponto de atenção. Pode ser golpe. E falando em golpes, dica 4. Cuidado com fraudes na Black Friday. Aqui vão algumas dicas para garantir uma compra segura. Pesquise a reputação da loja antes de comprar. Você pode ver comentários e reclamações nas redes sociais e sites. Use o cartão virtual para maior segurança nas compras online. Ele é mais difícil de ser clonado. E agora, uma dica extra. Fique de olho nas ofertas da Carbon Friday e do C6 Bank. Vão rolar várias condições especiais nesse período. Desde produtos com desconto na C6 Store, até investimentos com taxas especiais. Bom, essas foram as dicas para aproveitar a Black Friday 2024 com consciência e segurança. Espero que esse episódio tenha sido útil. Se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixe nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.